Fala aí, seres humanos. Então, vamos nessa. Mais um diazinho aí, mais uma gameplay de Naraka Blade Point. O seu Battle Royale Free-to-Play Action 3D Dynamic Completion Game Forever. Link na descrição pra você baixar e ser feliz como eu. Claro que suas habilidades iniciais não serão tão avançadas quanto as minhas. Mas com o tempo, muito treino, você poderá atingir o patamar de gameplay que você verá nesse vídeo. Eu estou atingindo o crime. Só um momento, desculpa. Não sou eu. É o que eu falo pra vocês. Eu estou aqui pra carregar. Eu não descobri um crime. Eu estou muito bom, meu amigo. O que é isso? Abusadinho. Dead. Tá dead, irmão. É kill que não acaba. Só tem 24 vivos já? Nossa, eu estou matando mais que... Segura esse menino. Calma aí, calma aí. Caralho, não tenho nem de levantar, mané. Porra. Caraca, nem consegui o Tama, né? Nossa, já era. Nossa, meu amigo vai mamar infinito. Nossa. Ai, ai, ai. Graças ao nosso amigo, motherfuck, que fica longe pra caralho, né? Vai, joga sozinho aí, manezão. Saco de bosta inútil. E lá? Ixi, me ressuscitou, cuzão. Que isso, velho. Não vou nem falar mais mal dele, mané. Cara, tô ouvindo, irmão. Corre, cuzão. Não tenho nem a armadura, cara. Minha armadura tá branquinha ainda, velho. Se eu tomar um tapa, eu desapareço, mano. Corre, Gabriel. Corre, Gabriel. Ai, meu Deus, uma armadura. Tamo no jogo. Tamo no jogo, cara. Tamo no jogo. Eu e o Gabriel, a gente tá só. Eu tô contigo, Gabriel. Pode lutar, meu irmão. Pode lutar que eu e o Gabriel, a gente tá só na corrida. Aqui a gente tá só na manha. Briguem, motherfuckers. Se matem. Ali tá vindo, cara. Tem tempo de bundular. Onde eu bundular, uma? Você está arrestando esse criminel. E você pensou que eu era perigoso antes? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Congelou. Ai, meu Deus. Cadê o Gabriel, meu Deus? Um foi, um foi, um foi, irmão. Um foi, um foi, um foi, um foi. Oh, caralho. Oh, caralho. Opa. Bora, Gabriel. Tem jogo, Gabriel. Tem jogo. Enrola, Gabriel. Enrola, 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 Gabriel. Enrola. Não vai pro batalha, não, Gabriel. Não, não tem nada aqui, Gabriel. Como é que você vai pra luta assim, cara? Meu Deus, Gabriel. Gabriel. Que? Que? Caralho, Gabriel. Eu achei esperado só um pouquinho, cara. Ai, brother. Foi quase ainda, mano. Pô, Gabriel jogou muito, Gabriel, você jogou muito. Desculpa pelos momentos que eu te critiquei, Gabriel, jogou muito. Finalzinho ali, a gente desincronizou só um pouquinho, se a gente tivesse ido junto. Pô, você foi sozinho e me quebrou. Ai, foi quase essa aí. Foi quase essa, foi quase, foi quase, foi quase. Ok, boys, vamos lá, mais uma. Vamos lá. GG. GG. O que é isso? O que é isso? Tá maluco! Opa! Opa! Segundo tiro! Nossa! Nossa! Fiquei só ali, só esperando enquanto ele tomava tiro na bunda só. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ok, eu estou indo! Hum! Esse lugar é valeu de sorte! Vamos lá! Opa! 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 Ufa! Nossa, mano! Isso aqui foi um touro! Não, essa classe aqui você está com a ulti no meio da bagunça, mano! Ela fica muito sinistra, mano! Tanca demais, mano! Bora, molecada, bora que essa é nossa Jogando com os BR e com o ping baixo ainda Mano, tá delicinha Ih, eu tô sem enganche Opa, já foi Bora, 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 vai dar ruim isso aí Vem, 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 rapaz, vai dar ruim, vai dar ruim Mataram, mataram, tá bom Ih, é nossa Bravo Bem, jovens, tá aí mais uma gameplay com ela E tá ficando, assim, mais confortável Apesar, não é ainda o meu estilo favorito, né, defensivo Mas ela funciona, cara Ela realmente ali no bolo, as skills dela Essa segunda skill aqui ficou muito da hora, mano Essa aqui que sai empurrando os caras É braba, ainda não consegui liberar essa daqui Eu quero liberar agora as outras habilidades dela Porque essa segunda aqui melhorou muito, cara Essa que ela sai correndo, empurra e dá uma porradão Braba demais, é braba demais esse F, né Seria o F dela Mas tô ficando confortávelzinho, tô curtindo Comentei o que você achou do gameplay dessa classe Que é a nova classe do jogo Lembrando que dá pra você pegar qualquer classe do jogo de grátis, tá Você pode comprar com cash se você for apressadinho Mas jogando você ganha aqui o silverzinho E consegue comprar qualquer classe Eu mesmo não gastei dinheiro nenhum com isso até agora E já tenho quase todas Quase todas liberadas já Braba Comenta aí, deixa aquele likezinho, comentário Like, dislike, qualquer coisa, cara Ajuda muito nessa nossa parceria com o Naraka Blade Point Essas interações dão aquele boom no vídeo Importante, se você é novo aqui não deixe de se inscrever Pra ficar ligado em tudo que rola no mundo Dos MMOs, dos RPGs e dos jogos multiplayer de forma geral E conheça os outros canais da Ghosts Tem o canal de clipes e reacts Que eu posto vídeo lá todos os dias ou quase todo dia, né Com reacts que vem direto da minha live Tem o canal de lives agora aqui no YouTube também Se você gosta de acompanhar as lives no YouTube Tem um canal novo, vou deixar aparecendo no final do vídeo E na descrição, na descrição também vai ter o link do meu Instagram Pra você que quer acompanhar meu legado Como um gamer pseudomaromba Não deixe de colar lá Pode mandar mensagem que eu respondo todo mundo no direct E a gente se esbarra no próximo vídeo Um abraço pra vocês e eu fui Um abraço pra vocês e eu fui